O bar não se mexe aqui, né? 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 123 123 hydro 2 O bar não se mexe aqui, né? Outrohof não sei não sei mesmo, mas diga-me, respeita-me se você não sabe que é safe out there sim pelo menos vamos ter o tempo para estar aqui e sair para ficar com nós mas vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá O que é Kisha? O que é Kisha? O que é Kisha? O cante é muito, muito, muito. Eu não sou a casa. Esspice, o que é? O que é? O que é? Good morning. Good morning, good morning. It is Friday and people look at this bellias. Craviest one in the kitchen. See that? It's even all the food so early. What's that? I'm trying to get a price. 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 Here people, sir. So what are you up to in the morning? What spice do you mean? Spice is Omar. I guess that CM means comment, right? So I have one food for you. You see me? Estrecy says, I know. So people have to say, a mango do it this morning, you know? What's that one? Mango. Mango. By the way, fruits people, because I want to say mango. You see me? Mango do it this morning, people. See that? Mango do it. So. Morning, morning. 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 How everyone? How y'all doing? I hope y'all it's good. You have to put your put-like from me. You have to put your put-like from me. O que é isso? Então, os jamaicãs lidam com manga Rússians Eles estão jogando Oh, Deus Então, você não quer dizer que não tem manga Não tem manga Não tem manga Não tem manga Eu estou com a cabeça Eu estou com a cabeça O que é isso? O que é isso? Seed Eu sou realmente Exitiado a uma vida, é Omar Ramsey Não, não, não é que eu tenho Eu preciso de alguns Oh, você precisa de alguns. Oh, meu Deus vamos lá o cliente está com quem não está se inscreva aqui você está falando do Steve não está falando do Steve não está falando do Steve ah ah meu YouTube familia eu não tem meu pai a gente não quer ter que ter o que a gente Você sabe qual tipo de mango é esse? Se você pudesse saber qual tipo de mango é esse, eu vou dar pra você. Se você pudesse saber qual tipo de mango. Se você pudesse saber qual tipo de mango é esse, eu vou dar pra você, 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 eu vou dar pra você. É definitivamente o joelhinho. O segundo joelhinho do mundo no mercado. O segundo joelhinho do mundo no mercado. O que você pudesse saber qual tipo de mango é esse? Não, 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 não. Eu sou do joelhinho. Eu sou o joelhinho. O que eu posso dizer? O que é isso? Oh, o joelhinho tá lá embaixo? E um joelhinho, esse joelhinho tá lá embaixo? Eu sei se você pode saber qual tipo de joelhinho do joelhinho? Ponto Me considerando Julia a segunda Mas não tem o Mangue no dia Você quer! Comima dores Joaquim de Almanacos Não! Os joaquim de Almanacoso Além de Almanacos que amam a Mangue Seam Indians E de Almanacos No Liebe Olha o que você está Você quer Você quer me o prédio So people, all who don't know how to eat mango, here's a perfect example. Here's a perfect example how to have a mango. This is number 11. The number of two? The number of people must say number 11. Oh, Maxi, you're saying that the first juiciest mango is number 11? No, sir. East Indian, man. You know East Indian? East Indian is like very, very juicy. And sweet. And sweet. Yeah. The next one, you know. I'm seeing a little feed, a little mango, a little mango, no man. One little time, this is how you eat a little fruit. You want to pay pasta here, sir? No, pasta here, you know. I'll take that. Sweetie mango. Yes, she's having a number 11. Yeah, but East Indian is definitely the sweetest mango on the market. East Indian. Oh, Smith family, TV. Good morning, good morning. And welcome to the live. And guys, remember to thumbs up the live. Yes, and if you can share the live, go ahead and share the live. Spice is saying, buy all. Yes, spicy. Take care of yourself. Hope you have a great, great night. Sleep well. Don't let the bugs beg bite. Bed bug. Bed. Yeah, the bed bug. I have a terrible idea. I don't know where this idea can come from. My coworker has a lack of sex. I don't know where she get that from. So. The Smith family TV is saying, spicy comment. So spicy, you can just connect with Smith family. Before you leave, if you can, just go ahead and just show your love and just leave a genuine comment. Ah, there you go. She's saying, case me. Like, guys, you can just smell, like, literally smell the juice coming out of the mango. You can literally smell the juice, guys. Okay. Eh? 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 Tell me. Bring one and come give me. Ok, sim, sim, eu não vou estar aqui long Então, quando eu vou sair da minha vida, eu definitivamente vou passar Eu vou estar aqui por uma hora, não muito, porque é um dia muito lento Então, Maxi, eu definitivamente vou vir a sua vida Até que eu estou terminando com isso, porque eu não tenho nada a fazer Eu não tenho nada a fazer Vamos lá, vamos lá 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 Espicy está em casa, gente Bye, amigos Bye, Espicy A gente vai fazer um grupo de pesquisas. A gente vai fazer um grupo de pesquisas. A gente vai fazer um grupo de pesquisas. . 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 o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? não vou fazer o seu celular ou o seu celular bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia um bom dia vc 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 Sim, você pode. Vamos ver. Vamos 신�ar. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos em casa. Vamos pegar o meu pão e eu vou mexer. Vamos pedir o vídeo. They are saying hi everyone vamos ver com uma sensação de humor sim, uma sensação de humor e divertirmos e divertirmos e a minha coisa funciona mais fácil do que todo mundo está tendo e todo mundo está sério então, como eu disse aqui Eu tenho um idiota terrível Eu não sei porque E onde esse idiota vem Você sabe? Mas... Eu não dico em um tanto Eu poderia ser mais ou menos Ou mais mais ou menos E aí E aí Márcio, take care E como eu disse Eu vou definitivamente Estar por sua vida Cali, Mary Márcio, take care A carne, calc e simila, por favor Márcio, take care Márcio, take care Então, há alguém aqui? Então, há alguém aqui? Vou deixar a shirt live, por favor, se você não tiver a shirt out as yetas. Bem, isso não vai me, não vai me, não vai me. Eu sei lá, você não vai me dar a shirt, mas ela é uma lição. Eu vou te ver. Ela é literalmente abaixada. Sim, isso é. Em agarra a shirt. A hatida. O outro lado. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. A ponto final da palestra é a janela. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. . . . E aí E aí E aí E aí E aí Fai a look on them. A se. A brother, eles realmente estão olhando para o território. Se você for o outro lado, você vai ficar olhando para o território. Guys, eu não acho que eu vou estar aqui. Estou aqui porque é um dia muito, como eu disse, um dia muito lento. Oh, aqui nós vamos novamente. Olá, olá, olá. Bem-vindo, bem-vindo E como vocês estão hoje? Espero que vocês tenham um bom dia Nós estamos conversando sobre o Manga E para vocês? E para vocês? Quê vocês estão me falando o manga? Quê os manga, o que é o manga? Nãoitos, adeus Os amigos estão me falando o que é o que é o manga? O que é o manga? O que é o manga? she said it was julie no julie's wrong someone she said number 11 i'm here welcome east indian east indian okay east indian if i ever tell you what these guys are saying they would be surprised these guys are so naughty yes guys east indian is definitely the right one here is a julie they said julie but julie is wrong julie is wrong do you see me no no i want slice it i'm going to slice it why do they slow people do you eat some fried chicken some nice nice fried chicken guys some nice pork and fish underneath slow morning but we're here work have to go on just a minute guys yes if you're doing fire and you're giving myashing ZZZ we're making the meat and has some weird when you've scared it's you know they come through it's urban but they have so many and the way something we're using Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. É esse tipo de dia. É um dia, um dia. Um dia, um dia. É um dia, um dia. É um dia, um dia, um dia. Oh, bebê, você está aqui, bebê. Muito obrigado. Eu amo você muito, bebê. Você está? Você está. Isso. Isso! Isso. Isso. Isso! Eu tenho cuidado com você. Eu tenho cuidado. Eu tenho cuidado. Eu vou fazer um pouco de snack naquele dia, porque eu me sinto muito 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 muito. E o aluncio não está pronto. Então, eu vou fazer um um-niglase de quim, onde você tem um frio. Friar a chicken first, e depois colocar a sauce, que é um unigleado. E depois, temos um... 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 Quatro-se, porco, escopilho, manis, meu irmão. Um... 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 Você tem que ser mais ou menos 200? 170 Eu tenho que ser mais ou menos 200 Mas o que a gente quer dizer Eu tenho que ser mais ou menos Porque eu não tenho que ser mais ou menos Eu tenho que ser mais ou menos para o suga Porque eu tenho que ser mais ou menos O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?